A minha primeira vez foi muito bacana, foi com uma menina que veio a ser uma das minhas namoradas, acho que foi a minha quinta namorada, eu tinha 18 anos e eu recebi o que eu acho que é o melhor elogio que uma pessoa pode esperar numa situação como essa, que foi durante a trans, aí ela virou pra mim e falou assim, tem certeza que você é virgem? Eu acho que é a melhor coisa que uma pessoa que é virgem pode querer ouvir, mas foi muito bacana porque era uma pessoa que a gente tinha uma relação legal, a gente namorou depois e eu acho que esse é um conselho legal de você aprender a virgindade com alguém que você goste, até porque a primeira vez nunca é boa, boa mesmo é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nove, foi bacana eu acho. A sua primeira vez ser com alguém que goste de você, que você goste dessa pessoa.